Foi subir no umbuzeiro Caiu no mandacaru Engasgou-se com o imbu Entalou-se com o pirão Foi trocar o pau por vão Ficou todo enrolado Terminou todo filmado Na telinha do cambão Sou uma bichona Presença São Paulo Potengi Valeu boy Meu nome é Cicinha Perdoar o dia que bebemos menos Assim como nós perdoamos o mar que nós faz Livrar de ficar tordoado E da rádio patrulha, amém Pode beber que não faz mar pra ninguém Mãe é Ligue pra meu celular Só não me liga a cobrar Eu vou cantar Feiticeira Feiticeira Santa cana que está aí na roça Purificado Purificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso líquido Aguardente sem mistura Pra ser bebido a nossa vontade Assim no boteco Como em qualquer lugar Como em qualquer lugar Música 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 Música